Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos compartilhar com vocês como é viajar na cabine executiva, a Business Class da Emirates. E não se esqueçam de curtirem o vídeo e se inscreverem no canal para continuarem acompanhando tudo por aqui. E a experiência do nosso voo para Dubai na classe executiva começa aqui na sala VIP. E aqui na sala VIP tem vários lanches, tem jantar, tem a parte vegana também. E tudo grátis, né? Para quem pode ter o acesso aqui, a sala VIP, quem possui algum cartão específico. É muito bom, gente. Tem um jantar ali. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, gente, resolvi tomar uma ducha aqui. E aí eu peguei a chave lá. Dá uma olhadinha como que é aqui. Tem chanel individual. E aqui embaixo tem toalha, tem aqui um sapato, uma sandália, sabonete, shampoo, tem de tudo. Então, muito bom aqui, uma vantagem na sala VIP. Esse é o nosso voo, ó. Ele tem dois andares. Vocês estão vendo o primeiro andar e o segundo andar. Muito legal, gente. Estou doida para entrar aqui para ver. Esse segundo andar, o que é? Aqui é a cabine executiva. Eu vou encontrar agora a Bey, que está logo ali. E aqui são os nossos assentos. É aqui. Já estou escolhendo o filme que nós vamos assistir aqui. Várias opções. Tem até cloudcast. E, ó, já ganhamos um suquinho de maçã, já dê? É tão juicy. Aqui. Aqui. Estamos aqui no nosso assento, na área executiva. E aí, está gostando, Bey? Nossa, estou amando, gente. Já que mandaram um cardápio aqui, a gente pode escolher qualquer bebida, aferitiva, a qualquer momento. Assistir filme, podcast. Tanto aqui na frente, como aqui ao lado. Eu posso assistir ou aqui ou aqui. Top demais. Tanto aqui na frente, como aqui na frente, como aqui na frente, ou 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 aqui na frente, Gente, já ganhamos várias coisas. Primeiro aqui, um suquinho de maçã de boas-vindas. Já ganhamos também aqui álcool em gel, máscaras extras. Aqui a gente tem um menu, já para escolhermos aqui as refeições. E olha, aqui à nossa disposição também tem água, tem algumas bebidas, muito legal. E eu estou fascinado aqui com essa Necessaire, com vários produtos aqui de higiene, de beleza, masculinos. E vou mostrar agora aqui a Necessaire que a Bárbara ganhou. E eu ganhei essa Necessaire aqui no gol, com vários itens, vários produtinhos de beleza também. Perfume? Gente, tem muita coisa. Creme, lip balm, na verdade, para os lábios. E isso, hidratante, ó, body lotion. O que mais? Outro hidratante, hidratante facial. Gente, muito top. Vem alguns lencinhos aqui. Amei, muito chique. E cada assento, ó, tem um travesseiro, uma manta, parece que é bem quentinha, e um fone de ouvido. Olha que top esse fone aqui, Emirates. Então, aqui é o seguinte, se a gente brigar com o nosso companheiro aqui de assento, com a nossa esposa, com a esposa, então é só fechar a passagem aqui e cada um fica do seu lado. Tchau! Isso aí, fechou, mas... Não, né, bem, pode voltar. Isso! Vejam que legal, dá para ajustar bem o assento aqui. Então, com aquele botão ali, é possível inclinar o assento. E tem a opção também de deitar, que ele deixa ali o assento na horizontal, então dá para tirar um bom cochilo. Olha que gostoso! Boa noite! E aqui está o cardápio, ó, aperitivo, prato principal e sobremesa depois. É até difícil escolher, gente. O que que eu escolho? Me ajudem aí, pelo amor de Deus! E começou o jantar aqui no avião, na classe executiva, e essa aqui é apenas a entrada. Eu pedi algo típico da Arábia. Nunca comi antes esse prato, vamos ver se é bom. E o amor pedi um prato aqui sem lactose. Parece muito bom também. E chegou o prato principal. Eu pedi um filé mignon aqui. E o do amor é um frango grelhado com legumes. Hum, que delícia! E chegou a sobremesa flan de doce de leite, servido com creme chantilly. Olha, que delícia, gente! Eu estou louca para experimentar aqui, vamos ver. E aqui nós temos o lounge. Olha, tem várias opções aqui. Dá para pedir algumas bebidas também, alguns lanches. É, sanduíches, golos também. E é um lugar legal para sentar, relaxar também um pouco. Bem interessante, bem legal de ficar aqui. Então, esse é o lounge aqui da Emirates. A E agora é hora de dormir, eles trouxeram aqui uma espécie de colchonete bem confortável, já tem o travesseiro aqui e a manta, e podemos agora deitar aqui o assento, apertar aqui o botão que aí ele vai fazer com que o assento fique totalmente na horizontal, ele vai se encontrar ali, e depois a gente pode tirar uma soneca. Prontinho, agora é só arrumar e tá prontinho aqui a nossa cama. E agora vamos dormir sob o céu estrelado aqui no teto da aeronave, vejam que lindo, dá pra tirar uma boa soneca, hein. Chegou o café da manhã, na verdade parece mais um brunch, café da manhã com almoço, eu pedi um ovo com claras, aí veio frango e alguns legumes também, croissanas, frutinhas, a geleia, e o meu aqui é uma versão sem leite, então veio também omelete, tem aqui batatas, tomate, esse aqui é um pão sem leite, e algumas frutas, geleia, barrinha de cereal, bastante coisa. Então gente, chegando aqui em Dubai, no aeroporto, a gente tem que fazer o teste de Covid e vamos agora lá fazer. E essa foi a nossa experiência na classe executiva, tem muitas vantagens, vale super a pena, e chegamos aqui no aeroporto de Dubai, um aeroporto muito bonito. E é isso, espero que tenham gostado dessa primeira parte da viagem. Vocês viram, eu vou te 신뢰� Lua, pessoal. Sao, pessoal. Hoje em dia 1 splミ- цвет do mês.